Rodaline vem começando! Quanta alegria! Brasil, que horas são? Que horas são? Repita! 7 e 57 Repita! 7 e 57, pra galera que não sabe Antigamente tinha o relógio do Silvio Santos, né? Aí se apertava fazia Exatamente, 7 e 57 Era uma coisa do Silvio Santos Segue a gente no Instagram Ah, lembramos, Bruno Segue a gente no Instagram Aqui, ó, as metas Como é que tá? Tá perto, não tá? A minha não, a minha tá ruim também Vamos começar então com Miami É Golden State Ó, tem uma frase que a gente fala Muito aqui em casa, que a gente, que é assim Os últimos serão os primeiros Não! Os invejosos serão exaltados Exaltados serão as filhas Quem ri por último ri melhor É, esse mesmo É, 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 o nosso forte é a nossa rima É esse mesmo Calma, deixa lá Por que que ele não parou de jogar E por que ele está parando E do N. Wade Hum, é mesmo? Está na segunda categoria Isso é uma referência Hum, é mesmo? É, eu não sei o que é isso Hum, é porque você não morava aqui Hum, é mesmo? Cara, eu também não É muito engraçado Se você entendeu a referência Deixa nos comentários, vai Não tem como entender essa referência Do N. Wade, querido Ah, é por isso que a gente gosta de basquete São por essas situações Esses momentos épicos Um cara foda Um time foda Que pode chegar no playoff Não sabemos Ganhando de um time foda E metendo aquela cesta, gente O legal foi o seguinte O Miles estava ganhando de 24 pontos de diferença O Golden State buscou Porque é o Golden State, né? Terceiro, quarto Aquela história de sempre E Clay Topps O Kevin Durant Estevei Curve Jogando bem Viraram o jogo Aí faltando 18 segundos pra acabar 4 pontos de diferença pro Golden State Aí o Dwayne Wade foi lá Meteu uma de 3 Falta no Kevin Durant Kevin Durant acertou um lance livre E errou o outro Aí eles são Não tinha tempo Não tinha tempo Não tinha nada Por isso que foi Porque ele errou Daí no contrato Eles tinham que pegar a bola E foi aquela confusão generalizada E aí foi genial Que ele tomou o toto E aí ele pega a bola Cai e ele tira a cesta Júlio por Deus A cesta vem daqui, ó Ele só joga a bola assim E a bola cai Mano, ele correndo na quadra E ele comemorando felizão E todo mundo abraçando Ele subindo E é demais Porque qualquer torcedor do Golden State Comemorou essa bola Todo mundo comemorou essa bola Todo mundo comemorou essa bola E aí ele falou Gente, aí ele chegou O Stephen Curry foi lá, né? Porque eu acho que é o último jogo Dos dois Não, todo mundo foi falar coisas E aí ele falou Porra, Stephen Deixa essa pra mim Você vai ter muitas vitórias ainda Eu tô no meu último ano Aí você vai cair uma lágrima Porque você pensa O Dwayne Wade vai parar de jogar Melhor ele parar assim Ou ele parar que nem o Carmelo Assim Tô brincando Faz o menor sentido o que eu disse Faz o menor sentido Eu só queria criar essa polêmica Esse foi o quinto O Buzzer Beater Da história do Dwayne Wade Nossa Ou seja Buzzer Beater, né? Na história do cronômetro Com o Game Winner É E daquele jeito Ah, foi lindo, gente Sério É, não É triste a gente ver A gente pensar que a gente não é mais Dwayne Wade É, também A gente tá perdendo Dwayne Wade A gente tá perdendo Novitsky Nossa, gente Mas tá bom Tá vendo uma safra boa aí Eu não tô com dó não Bosta ou é Porto? Eu não tô com dó não Bosta ou é Porto? Quarta derrota Seguida Depois do All-Star Game Ou seja, eles simplesmente pararam Comparado pra eles Acabou no All-Star Game Começou o All-Star Game E eles estão Foda-se Quinta vitória seguida do Porto Quarta derrota seguida do Boston Aí eu assisti o jogo Tá pático Como tá o time, Bruno? E aí o Porto Defendeu pra caralho Tá defendendo bem Tá rodando a bola O Damian Lillard e o CJ Meu Deus Damian Lillard Sabe aquele momento Que ele pode chutar Mas ele fala Não, vou pensar no melhor do time Vou escolher melhor Esse jogo Essa jogada Lindo O Porto Tá jogando muito bem Espero que não dê Aquele azar de novo Que deu nos playoffs Ano passado Mas Porto Parabéns Tá jogando muito bem Vamos falar agora um pouco Sobre o Boston Boston que perdeu de Toronto E aí o que me incomodou No Boston Gordon Hayard Não voltou essa temporada ainda Não é ele Tudo bem, gente Calma Ponto Não é ele Não conseguiu voltar E tudo bem Ele voltou de uma lesão séria E é isso Kyrie Irving Mandou bem Pontou bem É o Kyrie Irving Joga muito Cipau O melhor armador Da NBA Mas Eu acho que assim Ele chega a alguns momentos Aumentos cruciais do jogo Ele entra no modo de desespero Que ele precisa resolver o jogo Pausa Vamos voltar com a rodada ali No começo da nossa temporada Quando o Kyrie falou Que ligou pro Lebron James Você lembra que deu a maior treta E ele falou Cara, agora eu te entendo O seu papel lá no clima A importância que era E de você liderar Hoje o Kyrie tá liderando uma equipe Não é fácil Não é fácil E aí eu acho que ele acabou tomando atitudes erradas no meio do jogo Que ele podia ter rodado a bola Aí é o que acontece Ao mesmo tempo que você começa a errar Todo seu time tá errando O Orford não Ele tá errando bola Não é como fala Já a postura dele Daquela atitude dele Do banco Já o Leandro chateado Sabe tipo Pessoa chateada Ah, o cara errou Em vez de o cara falar Não, calma gente Vamos resolver E aí sim ele Ajudar também todo mundo E resolver sozinho Não Exatamente o que você falou Mas ao mesmo tempo Eu preciso falar de Marcos Smart E Jelly Brown Que jogaram bem O Marcos Smart Tava dando um sangue Um sangue nesse jogo E até Eu não lembro quem tava comentando O teu jogo na SPN Eu acho que era o Agra Ele até comentou Um lance muito legal Que ele pressionou a marcação No Lillard Que o Lillard voltou E aí eles conseguiram recuperar a bola No momento crucial Que tava a 6 pontos Eles conseguiram diminuir E fala Isso não tá na estatística Ninguém vê a estatística Não Não Então assim Ele resolveu isso Depois acertou Uma bola de contra-ataque E atravessou a quadra A defesa se perdeu Do Portland Então assim O Boston Ele precisa se achar Essa é a verdade Tem tempo Calma Tem tempo Uma conferência boa Mas tá perdido Tá perdido Tá perdido Porque é capaz de tomar Um 3x0 ali No começo de um playoff E aí tem que reverter Essa vantagem Com o que jogou ontem Nas últimas partidas Tem muita chance De tomar um 3x0 Mas calma Falta o que? 8 jogos? Sei lá Falta o que? Não Ainda falta bastante No final de Final de abril Final de abril Ainda tem bastante jogo Mano, 26 minutos Você jogou há 26 minutos 46 mil anos Jogando pra caralho Trae Young Com 36 pontos Gosto muito desse menino E o Collins com 34 Jogaram Muita bola Ele tem futuro, né? Esse menino Ele tem futuro E o Minnesota Tem que ficar esperto Porque eles estão Lutando pra classificar Tá junto com o Lakers E eles ficam perdendo o jogo Que não é pra perder E aí dá merda A gente não comentou Aqui no rodada A fofoca do Carl Anthony Towns Do acidente do carro Ai, é verdade Ele sofreu um acidente do carro Bizarro Bizarro E aí ele mesmo falou Que pelo acidente do carro Era tipo 5% de chance De não ter dado uma merda Pelo amor de Deus Molecada Minnesota Minnesota A gente quer ver Derrick Rose Nos play-off Derrick Rose ainda meteu Uma bola lá importante Mas aí Todas as bolas do Rose São maravilhosas Toda Esse é outro Que tem que ficar olhando Que a gente acha Que o povo sempre acha Que tá no fim da carreira Não tá Ele não tem Ele tem a mesma idade Que eu, Gabriela Ele tem 30 anos Só tem uma pessoa No fim da carreira E ele não tá aceitando É só essa pessoa O resto Todo mundo poderia Continuar jogando tranquilamente A partir de hoje A partir de hoje Está decretado No chua Que eu seria Um defensor do Carmelo Toda vez Que alguém falar mal De Carmelo Irei proteger Com argumentos plausíveis Você não sabe de nada Você não sabe da história dele Você não sabe da história dele O que ele passou Vamos lá Próximo jogo O cara levou o David Para os play-offs Lakers e Pelicans O que é interessante Com pitacos Com detalhes Com detalhes Que poderiam ser observados Ficou no banco Ficou no banco Foi comunicado Que Anthony Davis Iria jogar essa partida Mas Por alguma coisa estranha Ele não jogou Os momentos principais É esse que eles estão fazendo E quando o LeBron James Meteu a bola principal Do jogo Que definiu a partida Filmaram a cara Do Anthony Davis E Anthony Davis Estava assim Tá puto que não tá jogando Então eu não sei Se ele tava puto Ou se ele tava rindo Ironicamente Não Tá puto Bruno Tá puto Ele tem mais um ano De contrato E vai ser essa merda Pra ele Vai ser esse calvário É um calvário Que ele vai passar Tudo Porque a porra Do agente dele Que soltar pra imprensa Esse rolê Bom dia mamãe e papai Olha gente Ela tá de mulher maravilha Gente Siga meu Instagram Se esses caras Seguissem meu Instagram Eles iam ter acesso A Manueta LeBron James Falou não Vamos perder de novo Mano ele não vai ficar Fora dos playoffs Entendeu Ele tá assim Não vou ficar fora dessa merda Exato São 70 anos Jogando na NBA Sabe o que é legal Todo mundo sabe Que tá uma crise Lá dentro Sabe que o clima Não deve estar legal E aí ele postou O roteiro no Instagram Tipo antes de começar o jogo Ele é assim ó Ele é jogando Sempre sorrindo O clima Você falou clima Foda-se É que é a mesma coisa pra mim E ele assim ó Tipo É eu acho que ele preferia Estar com o Jerry Smith Hoje Certeza Kevin Love Porra Que timão era aquele A gente E a gente desprezando Aquele time Que agora sem o LeBron Tem 14 vitórias Houston Charlotte Joguinho bem equilibrado Hornets comandou o terceiro quarto No finalzinho Por que o que pareça Porque pareça O Capelar jogando Deu jogo Harden fez 30 pontos Mas eu venho aqui Trazer dados Informações Estatísticas Por que? Porque se esse não é um programa polêmico Não tem graça Gabriela Analisa aqui comigo Isso aqui É a quantidade de tentativas De cada jogador Tá bom De dois pontos Isso aqui é a quantidade de acerto Vê se tem alguma coisa De errado aqui Não Tá ótimo Você tentar 29 Pra acertar 10 Eu acho que Não põe na tela Gente A gente tem uma editora Mas tá aparecendo aqui Tá bom Já tá aparecendo Vê se vocês acham algo estranho aqui E aí olha isso aqui Isso aqui é de 3 pontos Isso aqui é a tentativa Isso aqui são os acertos Então assim É fácil 11 arremessos Do James Harden Um acerto É o que meu marido Maravilhoso fala Ele fala assim Tá fiz 30 pontos Mas você fez o jogo Pra acertar quanto? 80 Então foi ruim Desculpa Você fez pra fazer 80 pontos Fez 30 Você tem um proje Você tem um proje Se ele nem tem jogado Não Agora Você faz 30 pontos Faz pra fazer 40 Ou 50 pontos Acerta 36 Você fala Porra Jogou pra caralho Não adianta ver só os pontos Tem que ver exatamente isso Que o Bruno tá falando Ué Você tentou Nossa Uma de 3 Tentou 11 Acertou uma Mano Para de chutar de 3 Caralho Cadê a pessoa da extensiva Deveria ter alguém na extensiva Você já tá 11 bolas Sem acertar Tá Para de chutar de 3 Passa a bola Então assim É óbvio que ele fez 30 pontos Né Ele fez 40 remessos Nessa brincadeira É isso Eu queria deixar essa estatística aí E vocês discutam aí Milwaukee e Sacramento 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 Só pra falar Que é por isso Xiii E quem que falou a entrevista O Bledsoe Falou um negócio muito foda Porque ele jogou pra caralho Ele e o Mal O Mal Será que se você pegasse O Mal O Mal Pera Janis e o Middleton No banco Nos momentos cruciais Que o time foi lá E resolveu No over time Foi E ele falou Gente desculpa Não é toa que a gente tá em primeiro Da conferência Exatamente por causa disso Porque o nosso time É coeso Todo mundo joga Se os dois melhores jogadores Estão no banco O resto do time resolve Então é por isso Que a gente tá em primeiro Eu tenho uma pergunta pra você Faça uma pergunta para mim Se você pegar Uma coca E jogar Sacramento Dentro Ai caramba Sacramentos Chicago E Memphis Você queria comentar Que era do Elio Brazuca Temos Caboclo Contra Felício Caboclo teve bastante tempo De quatro Está começando a jogar Muito bem Caboclo Mas o que eu quero falar Que o principal Além de Every Bradley Ter sido o cara do Memphis Saudades Ingram Depois daquele crossover Zeke Lavini Está me dando bem No Chicago Chicago é um time Que tem grande potencial Estofo Tem consistência Está criando consistência Está tendo estofo Hoje é dia de palavra Hoje se você não Pegue o seu Aurelio Aurelio Bruno eles nem sabem O que é isso Eles tem o Google né Se a gente voava Sem o Google Imagina com o Google Será que eles já A gente ia dominar o mundo Quantas maquetes Eles já fizeram Porra Bruno Quantos papel ao massa Eles já pegaram Na sala de aula Não dava pra você ver o Instagram não Você ficava entediato Você tinha que ficar olhando Pra aula amigo Não sabe o que você fazia Você brincava de escravas de jogos Ficava passando Uma borrachinha Você tá brincadeira Com seu colega Escravos de Jó Jogaram o Caxengá Sai fui expulsa da sala Uma vez que eu tava espinhando muito Não espirra mais Carolina Nossa Era isso Mas era muito irritante Mas não era 15 espirros Era 38 Entendeu 40 espirros seguidos 15 eu suporto Fiz Pera A gente não falou Do Tec Noviski O Rippers Que parou o jogo Pra ele ser o vacionário Isso foi Era pra ter falado na terça Então a gente não falou Então comente Então comente Tec Noviski O vacionado Em Los Angeles Jogo contra o Clippers Maravilhoso O técnico parou o jogo Pegou o microfone Substituiu E falou Galerinha Doc Levanta aí Levanta aí caralho Vamos aplaudir esse filho da puta Papai Doc Nossa Obrigado O que é isso que lembrou a gente A gente esqueceu A gente esqueceu mesmo Mas Não lembrei Mas eu esqueci de falar De terça-feira É embaçado Lembrou e esqueceu de falar Não lembrei Mas a intenção Está aqui Tá vamos lá Eu quero fechar aqui Eu quero saber a pergunta Que não quer calar Quem vai ficar fora dos playoffs É essa a pergunta Lakers O Guilherme está contando Que o Lakers vai ficar fora O Guilherme já colocou Eu quero uma polêmica De durante quatro anos De canal Chua Que eu nunca devo apostar Contra o Lebron James Nunca Isso é verdade Nunca Isso a gente já Dá mais Nunca Nunca devemos apostar O cara pode estar caído Com cinquenta pessoas No coro dele Com um tiro Em tudo Pode quebrar do pé Quebrar do pé Ele vai ganhar Ele vai jogar Ele vai correr A diferença hoje É pequena dele Para o Clippers Só que assim Ao mesmo tempo que o Lakers Está ali Minnesota Dallas E Pelicans Estão perto também Deixa eu concluir Esse soldado De virar uma varze Ah Ah tá bom Você não varzeia Eu nunca Nunca Então assim Eu acho que O Lakers vai ficar fora Não aposta Contra o Lebron James A gente já falou Eu quero polemizar Senão não tem graça Eu acho que o Cleveland Vai ficar fora Pronto Agora vocês comentarem Bastante Esse filme Rodada Zueiro Tá Deixa seu like Deixa seu like De verdade E o seu like Mesmo se você não quiser deixar Você deixa Se você pensou em dar dislike Dá like E se você fala assim Eu nem sei o que é like Pesquisa e deixa depois O seu like Agora se você não gostou Da gente Pode dar dislike também Dá bastante dislike Dá não mesmo gente Não Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu quero que todo mundo Dê like Tá Eu quero que todo mundo Dê like Eu quero que todo mundo Do mesmo jeito que eu não quero Que você espirra Eu não quero que o pessoal Dê like As pessoas Você não pode comprar o amor Bruno Posso As pessoas amam a gente Ou elas não amam Posso comprar sim Você acha que eu chegar Pra cada um e falar ali Te dou 100 reais Pra você dar like Você acha que eu não compro O amor dessas pessoas Eu quero que o nosso recado Costumeiro de antes de carnaval Meninos Usem camisinha Não é não Esse recado de costumeiro Você fala Eu sei o que o carnaval Antes do carnaval Não tá assistindo Chazeiros Carnaval Camisinha Pelo amor de Deus Tá Não fica fazendo esse rolê aí errado Porque depois vai dar ruim A gonorreia tá aí Não tô nem fã de gravidez A gonorreia aumentou Muito Seria Tá Não tire esse recado Que caro Não é importante E não é não Para de ficar encostando Menina Para de ficar querendo Beijar a menina Para de querer ficar pegando Cheirando o pescoço da menina Mano Para Enche o saco Ninguém é obrigado A ter você E aí ninguém vai querer Dar pra você também Nossa Isso também né Beleza Já a chance já caiu O quanto? 50 80% O meu recado é real Então fiquem ligados Não vacilem Bruno Dá aí umas dicas de xaveco Pra galera Vou dar uma aqui É uma regue Nossa Vou deixar uma Só a minha Só a minha pra vocês Vocês vão ver aí Não precisa encostar Só chegar e falar Assim ó Você pode falar com a menina Assim Oi Oi Você não sabe fazer assim Oi Pegar na menina Não é Coça na menina Exato Exato Você chega e fala assim Tudo bem Tudo bem Prazer Bruno Prazer Me dá um beijo E fantasiado E fantasiado Por favor Porque a gente quer ver Sua fantasia Com muito glitter Deixa seus comentários Obrigada Ó Vou dar aqui uma diquinha Tem um vídeo lá no Instagram do Bruno Que está sensacional É pra você sentar no chão de rir Eu fiquei uns 15 minutos indo Então vai lá Obrigado Aí fiquei chateada que a gente não tava lá Eu também fiquei chateada Que a gente ia correr E dar peixinho nele Assim ó Perderam Perderam Foi lindo isso Então tá, beijo Nós, beijo